Vamos falar agora com a Bruna Frenner, um caso que a gente está acompanhando desde o início. A Bruna, inclusive, está acompanhando desde que tudo aconteceu. Nós trouxemos a reportagem, é o caso das irmãs que foram violentadas por um jardineiro num condomínio na Fazenda Rio Grande. E você já viu aqui no BG o depoimento das meninas de 10 e 8 anos. O suspeito foi preso, mas liberado, na sequência, na audiência de custódia. E ontem mesmo já estava circulando pelas ruas. É aquela imagem lá, mostra a imagem dele circulando. Deixou todo mundo indignado. Nós mostramos essa imagem ontem no final do Balanço Geral. Porque nós demos a informação, contamos a história, ele tinha sido preso. Mas depois, logo depois, já estava na rua. A situação é gravíssima. E se você não ouviu, presta atenção agora no que disse uma das meninas abusadas pelo jardineiro. Tá, ok. Daqui a pouco a gente mostra. A gente vai trazer a reportagem completa, né? É uma família que vive um drama danado. E a Bruna, inclusive, já trouxe informações pra gente no começo do Balanço Geral, falando sobre isso, ouviu os patrões do jardineiro, que no caso, o cunhado e a irmã dele, né? Que, inclusive, também estão revoltados com essa situação, estão assustados com essa situação, né? E eu quero saber se a Bruna conseguiu ouvir o outro lado, que é o jardineiro. Você conseguiu chegar até a casa dele, Bruna? Já sou, então. O que aconteceu? Assim que você fez esse pedido aqui no ar, eu recebi uma ligação com a informação de que o jardineiro, o Anderson Teodoro, não está mais em Fazenda Rio Grande, tá? Por isso eu permaneci aqui em frente à delegacia de Fazenda Rio Grande. Ele não está mais aqui. Ele está em Curitiba. Essa informação que eu recebi, ela é segura, tá? E eu ainda não posso dar mais detalhes a respeito disso, justamente porque eu prometi pra pessoa que me ligou pra que a gente vá conseguir, talvez, até conversar com o Anderson, porque a gente, sim, quer ouvir o lado dele. Ele tem direito de falar aqui no BG. Agora, Jasson, o que eu posso te falar, tá? Nós temos imagens de câmeras de segurança, que também levantamos agora cedo. Essas imagens mostram o momento em que o Anderson Teodoro foi preso dentro desse condomínio, tá? Essas imagens mostram a viatura da polícia militar chegando, o pessoal da empresa ali tentando ajudar na situação, né? Porque quando aconteceu tudo, a mãe das meninas não estava lá no condomínio, né? Quem estava era a vizinha que estava sob... as crianças estavam sob a responsabilidade dela. Então, até a mãe chegar, tudo, tudo desenrolar, levou um tempo. Mas a polícia militar foi acionada e levou, conduziu, então, o Anderson. Ele foi preso em flagrante, né? Por toda essa situação. Em relação, Jasson, acho que eu posso falar a respeito disso agora, em relação à prisão dele, que a gente ontem mostrou aqui no BG, né? Aquele vídeo, ele saindo, passando, gente, ele estava na rua do condomínio. É muita cara de pau. Depois da audiência de custódia. Esse vídeo foi registrado pela mãe das crianças, que estava levando as meninas à psicóloga. Quando a menina viu o Anderson, a menina começou a gritar com a mãe. É o Anderson, mãe, é o jardineiro, é o jardineiro. Você já pensou no desespero? Sabendo que o cara não vai mais se aproximar da gente, ele está preso. E, de repente, aparece, então, solto, elas conseguem fazer aquela imagem que a gente viu. A prisão dele, como a gente soube, eu conversei agora aqui com alguns policiais da Delegacia de Fazenda Rio Grande, é porque, realmente, provavelmente o juiz entendeu que precisa aguardar os laudos aí, os laudos oficiais, porque a mãe ficou sabendo informalmente, foi isso que ela nos contou, através do perito, né? Que, sim, que houve a situação do estupro, né? Pelo menos na menina de 10 anos, e que na outra ele teria apenas manipulado, apenas não, né? Passado a mão, realmente, na menina mais nova, a de 8 anos de idade. Mas que um dos exames deu positivo, então, para o estupro de vulnerável. Jasson, a gente vai continuar acompanhando essa história toda, tá? Porque o Anderson, o que a gente sabe é que ele tem interesse de falar aqui no Balanço Geral, e eu gostaria de ouvi-lo, Jasson, não sei você, eu gostaria muito de ouvir. Será que ele tem alguma justificativa para tudo isso? Será que ele tem algum argumento? Não tem, né, Jasson? Mas a gente gostaria muito de conversar com ele. É claro, o espaço está aberto, eu já disse isso desde o início do programa, a gente quer ouvi-lo, é importante isso. Isso, o bom jornalismo, né, diz que é assim que a gente faz. E é isso que nós fazemos aqui, é isso que nós pregamos aqui. Então a gente vai atrás de ouvi-lo, ouvi-lo, ouvir a defesa dele, pode ser também em muitos casos, como acontece. Agora, eu queria trazer novamente o desespero, porque a Bruna mostrou para a gente, para quem estava acompanhando no começo do programa, para quem não pegou o comecinho do programa, eu vou trazer agora, o depoimento é da irmã. Da irmã do Anderson. Irmã. Porque é o seguinte, é aquilo que eu já falei também. Quem muitas vezes não quis ajudar um parente? Quem muitas vezes não quis ajudar um amigo próximo? Não arrumou um emprego? Não trouxe para dentro de casa? Não é verdade? Às vezes a pessoa mora no interior e o outro mora na capital, traz um sobrinho para dentro de casa. É um abrigo. É um abrigo, um acolhimento. É um abrigo, um acolhimento. Foi o que fez essa família. A irmã e o cunhado deram condição para ele de trabalho. E agora eles estão desiludidos. Olha aí. Não é próximo, mas é parente. O que aconteceu? Foi... A gente... Meu marido deu essa diária para ele, para ajudar, mas nunca teve indício de nada. Nunca teve indício de nada, de tudo que a gente sabe, de pessoas conhecidas. Nunca teve nada parecido, nunca teve antecedentes. Não teria como ninguém imaginar coisa nem parecida. E a gente que está sofrendo, porque todo mundo ataca a gente. A gente tem criança em casa, tem idoso e nós que estamos sofrendo. Porque a gente que está sendo atacada. Veja aí que a irmã está preocupada, está assustada, porque o Anderson está colocando, inclusive com a atitude dele, o jardineiro, em risco todo mundo. Já teria abusado das meninas, pelo menos um dos laudos já confirmou isso, né, doutora? Agora a irmã está assustada, porque as pessoas realmente ficaram bravas com a situação, indignadas, revoltadas com o que aconteceu. Até porque a empresa que prestava serviço para o condomínio é da irmã e do cunhado do Anderson. O cunhado abriu espaço para ele trabalhar, deu condição para ele. Diga. Já, só até queria fazer uma pergunta para a doutora, porque assim, o que a gente entendeu ali da soltura dele, da liberdade dele depois da audiência de custódia? Que ele saiu até porque tem essa justificativa de bons antecedentes, de endereço fixo, mas o que a nossa equipe confirmou agora pela manhã é que ele não tem mais endereço fixo, porque esse local onde ele estava é essa família, que já disse, aqui ele não ora mais. aqui ele não tem mais suporte, porque essa família estava cedendo um espaço para ele ficar ali. Diante disso, né, doutora, diante disso, Jasson, não tem mais o endereço fixo. Não caberia novamente uma prisão para segurar esse homem? Bem, Bruna, funciona assim. Naquele momento haviam aquelas condições, ou seja, ele informa o endereço, informa o de trabalho, não tem antecedentes. Ocorre que no momento que ele deixa o que a gente chama de distrito da culpa, ou enfim, deixa o local onde ocorreu o crime, sem comunicar ao juiz, porque ali está escrito que ele precisa pedir autorização para sair dessa cidade. Sem comunicar o novo endereço, é possível sim que se entenda isso como fuga. E isso entendido como fuga, sim, o juiz pode, levado isso ao conhecimento formal dele, né, assim que funciona, o juiz, ele pode sim decretar a prisão preventiva em razão de entender que nesse momento ele pode estar fugindo, né? E agora eu quero trazer para você aí o que disse o patrão dele, que é o cunhado dele, olha só. Foi recebido o contrato, né, nós tínhamos ali um zelador, né, e daí o Anderson, né, que causou tudo isso, né, essa barbárie, e nós pegamos ele para ajudar, uma diária, né, infelizmente, eu pretendo fechar minha empresa, mas antes disso, colaborar com a justiça, né, porque nós temos endereço fixo, tudo certinho, colaborar com a justiça, com a imprensa, e nós estamos aqui à disposição. Você vê aí que o cunhado, que é a irmã, né, já se colocaram à disposição para ajudar a justiça e estão decepcionados. Sabiam que ele tinha lá um problema com a bebida e tal, mas jamais imaginavam que ele poderia ter esse tipo de comportamento, né? E no caso, doutor, foram duas meninas. Uma, o Laudo, confirmou, a outra não, mas as duas foram abusadas, doutor. Exato. E o entendimento que houve uma mudança legislativa alguns anos atrás é que qualquer toque, mesmo por cima da roupa, por baixo da roupa, como foi relatado, qualquer toque, independente de deixar marcas ou não, é crime sim de estupro. E no caso, estupro em vulnerável. Qualquer tipo de toque que vise a satisfação sexual do outro, que é o caso, né, isso é considerado estupro. Então, as meninas são vítimas do mesmo crime. Então, ele não cometeu um estupro e uma tentativa. São dois estupros. Quer ver, ó? Quer ver o que disse uma das meninas? Mostra. Primeiro, tampou minha boca e depois ela mexeu aqui. Aí, ele tampou minha boca e ele falou, se eu falar para a minha família, ele vai matar eu e a minha irmã. Aí, eu corri para pedir ajuda para ela, só que não deu tempo, porque ele já soltou a minha irmã. Na hora do almoço, ele vem para pegar copo e depois ele pega primeiro e depois ele mexe aqui na minha pipica. É doído, né, doutora? É doído. A gente ouviu o depoimento desse de uma criança de 8, 10 anos. Não vou nem identificar qual que disse isso, né? Mas, assim, é muito dolorido ouvir isso. Quem é pai, quem é mãe, quem tem filho em casa, quem tem filha em casa, sabe o quanto é dolorido ouvir isso. Pensar, imaginar que a sua filha, que o seu neto, que a sua neta tenha sido abusada de uma maneira dentro de um condomínio onde a culpa não é do condomínio, né? Sim. Mas dentro de um condomínio a gente se sente mais seguro, né? E nesse caso, a mulher, até me lembro muito bem que a Bruna trouxe na reportagem que a mulher que estava cuidando, atendendo as meninas, pediu para uma delas, para as meninas levarem o lixo lá. Irem juntas, inclusive, né? Irem juntas, inclusive, porque você imagina que quando as crianças estão juntas vão mais seguras, né? Andam com mais segurança e tal e no final, ao fim das contas, aconteceu tudo isso infelizmente. Bruna, e agora? Como é que fica a sequência desse caso? O que a polícia faz agora? Jasson, agora é o seguinte, o advogado da família, o advogado das crianças, né? Está atrás, vai hoje encontrar o juiz que liberou o Anderson, porque o advogado, né? Consegue ter esse acesso ao juiz que liberou o Anderson para então justificar. Olha aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui. Ele não tem mais endereço fixo. Esse homem precisa voltar para a prisão. O advogado vai defender isso. Então, será que nos próximos dias o Anderson volta para a cadeia? Aí vai ser essa questão agora da justiça, né? Porque ele foi liberado na audiência de custódia e isso tem revoltado muita gente. Inclusive, um dos requisitos para a liberação dele que a gente teve essa informação é que ele não se aproximasse das crianças do condomínio. E ontem, a gente viu aqui no Balanço Geral o vídeo que ele passava em frente a esse condomínio. Então, com certeza, ele não está disposto a colaborar com a justiça, né, Jasson? Bruna Frenner, vem cá, coloca a Bruna Frenner para mim, nós estamos, ela está acompanhando desde o início o caso do jardineiro que violentou as meninas na fazenda Rio Grande e a Bruna agora vai falar com quem, Bruna? Porque a gente está ouvindo todos os lados nessa história. Conta para mim. Isso, Jasson. Depois, então, daquele vídeo, né, registrado pela família do Anderson, perto aqui novamente da casa da família e da liberação dele, da soltura dele, a gente vai conversar novamente aqui com a mãe das crianças que está extremamente indignada com essa situação da liberdade do Anderson. Mãe, pode falar o que você tem para falar aí. Ah, eu estou indignada, ontem, eu vou levar meus filhos no psicólogo, eu vou bater o vagabundo no meio da rua ali, né, minha menina, eu não preciso gritar, gritar, né, de calma para ela, pedir para minha vizinha gravar ele, né, para mostrar. Mandei lá para o doutor, lá, né, para falar, ele está solto, ele realmente estava solto, né, eu estou muito indignada, estou com muito medo, minhas filhas estão com mais medo ainda, né, não sei o que fazer. Você acha que o Anderson ontem, por ele estar aqui na região, ele pode a qualquer momento tentar vir aqui para dentro de novo? Sim, está cercando o condomínio, né, que ontem encontrei ele, a tarde estava aqui embaixo na esquina aqui, né, está cercando o meu medo das minhas filhas. Você encontrou com ele novamente, além daquele vídeo? Depois o meu cunhado encontrou ele aqui, ele correu quando viu o meu cunhado, né, nós estamos com medo, né, não sabemos o que fazer. Então vocês estão lutando para agora, para que ele volte a ser preso? Eu quero que ele seja preso, eu quero, não dá para ficar solto, assim, por vez que minhas filhas estão aí, ó, andando de boa, não aconteceu nada com ele, se pega outra criança, e daí, né? Você está mais tranquila em relação agora que a empresa não atua mais aqui, que esse homem não vai, não vai ter chance de voltar para cá? Sim, eu estou mais sossegada sobre isso, né, eu pedi para tirar a empresa, porque tem mais crianças que também estão passando nas outras crianças, também tem nas minhas filhas também, né, elas estão com medo, não quer para a escola, que estão morrendo de medo, né, então não tem o que fazer, né, quem depreender, ele conta antes. Agora só espera isso? Sim, aham. Tá certo. Obrigada, mãe. Olha, Jasson, vou pegar uma palavrinha aqui com o doutor, o advogado, doutor Edson Trevisan, até porque eles estão, o doutor está tentando ter acesso aí a toda essa documentação, até para saber do motivo do relaxamento da prisão, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Bruna, boa tarde, Jasson, doutora Márcia. Nós estamos buscando, sim, acesso integral a esses autos, por enquanto ainda não foi concedido esse acesso, para ver realmente por quais motivos ele foi solto e buscar outros elementos para solicitar que ele seja preso novamente para a paz da família. Doutor, antes nós falávamos aqui no Balanço Geral, porque um dos motivos ali é que ele tem endereço fixo, agora a gente sabe que isso aí caiu por terra, né, não tem mais endereço fixo porque já me falaram que ele não mora mais lá. Estava aqui nas proximidades, perto da vítima, como a mãe falou, já foi visto duas vezes, pelo menos duas vezes aqui. Isso são motivos para uma prisão, né? É, nós acreditamos que ele obsidiar a família dessa forma, dele não ter mais residência fixa como antes tinha, já são elementos suficientes associados aos laudos, que a gente está esperando também que seja encaminhado à autoridade policial, sejam todos esses elementos suficientes para que seja decretada novamente a prisão dele. Jasson, olha, Jasson, a gente vai continuar acompanhando esse caso, então a mãe deu mais uma palavra aqui no Balanço Geral, a gente consegue perceber que ela está muito nervosa com tudo isso, né, muito incomodada com tudo isso e com razão, né, Jasson? Afinal de contas, ontem ela encontrou ele aqui perto, novamente outra pessoa encontrou ele aqui perto, quer dizer que ele está por aqui, né? Pode vir um pouquinho para cá, a gente não vai te mostrar, o Ricardo vai te pegar de costas realmente. Mãe, tu quer falar mais alguma coisa para finalizar aqui o Balanço Geral? Eu quero falar, né, sobre também o dono da empresa, falou que não conhecia ele, né, na outra reportagem lá, e ele conhecia, é cunhado dele, né? Eu quero que isso venha tanto, ele falou que foi o primeiro dia que trabalhou aqui, não foi, outras vezes trabalhou aqui dentro, então, né, que era verdade, só verdade. Quanto tempo já ele estava trabalhando aqui? Então, acho que um mês, um mês e pouco ele estava, né, que eu já vi ele aqui dentro, né? Então, eu quero que ele venha só com a verdade, não quero nada de mentira, assim como não estou mentindo, não quero que ele me dê também, né? A família disse que ele tinha problemas, né, com álcool, mas que nunca imaginou que ele pudesse, de fato, é ter, cometer esse crime que ele cometeu, né? Você acredita nas palavras da família? Então, no entanto da família eu não vou julgar, porque a família aqui, um ser humano desse aí, né, confiando, né? Também eu sei, tem que estão pensando também lá, né? Tá pesado pra eles também, né? Porque pegou todo mundo de surpresa, né? Então, né, até dou minha solidária com a família deles lá também, né? Nada contra a família, né? Só da mentira mesmo, né, que o dono da empresa falou, só isso, só. Para lutar pela prisão deles? Sim, a prisão. Jasson, você já imaginou colocando, né, no lugar mesmo dessa família, colocando, se colocando no lugar dessa mãe, saber que o cara tá por aí, tá circulando, né? Aconteceu o fato, né, com as crianças dela, com as filhas dela, e o que ela mais quer agora, é óbvio, né, que esse cara volte pra prisão e permaneça lá, né, Jasson? Pois é, e agora, doutora Márcia e Bruna, né, tem esse novo fato aí de que a mãe tá assustada porque uma outra pessoa viu o jardineiro circulando o condomínio ontem à tarde. Além dessa imagem aí que pegou todo mundo de surpresa, achavam que ele estava preso e não, ele já estava circulando em volta do condomínio na Fazenda Rio Grande, quando a mãe tava levando as filhas no psicólogo. Agora, mais uma pessoa diz que viu ele circulando em torno ali do condomínio. Então, realmente, as pessoas começam a ficar assustadas, viu, doutora? É, e acaba ficando aquela situação, o suspeito está solto e as vítimas, familiares das vítimas, acabam ficando presos porque acabam ficando com aquela vigilância exacerbada, realmente uma situação que pode chegar até um certo pânico, né, mas nós temos as circunstâncias que mudaram, né, hoje ele não tem mais uma residência fixa, não sabemos se ele comunicou ao juiz essa mudança de endereço, se ele não comunicou isso é um problema, mas é necessário que os advogados realmente tenham acesso a esses autos pra ter conhecimento pleno do que aconteceu, sabemos que esse tipo de processo ele caminha em segredo de justiça, então só os advogados poderão ter esse acesso, né, que estão defendendo as vítimas, no caso, e que tenha conhecimento pleno do que aconteceu, qual realmente, eu acredito que foi a não visualização dos pressupostos pra uma prisão preventiva que levou ele à liberação, mas que se veja isso e que também se veja o que ocorreu depois dessa decisão pra que seja levado ao conhecimento do magistrado, do juiz, no caso. Tá certo, Bruna, eu sei que você vai continuar nessa missão, né, trazendo novas informações pra gente e acompanhando esse caso aqui no Balanço Geral. Obrigado, viu, Bruna? Tchau. Tchau.